O que é o significado, o sentido de mantra? O que vocês conhecem sobre isso? Algum? Mantra é que é um negócio maluquinho dos indianos. Além disso, mantra significa a capacidade de deixar a nossa mente em um estado de harmonia. Mantra está relacionada a manas, que é a nossa mente sensorial, que é o quanto a gente tem de agitação na mente, o quanto a gente tem de sentimento de bem-estar e etc. Então, essa parte de man, na palavra mantra, está relacionada a manas, está relacionada a nossa mente sensorial, nossa mente emocional. Depois, se o pessoal quiser se aprofundar, tem os cursos de psicologia védica lá que tem a explicação de tudo isso pormenorizado. E o mantra está relacionado à palavra traete, que é a ideia de estar livre. Só que essa ideia de estar livre, hoje em dia, pode ser uma coisa um pouco diferente do que é o sentido numa outra época. Então, essa ideia de estar livre, é estar livre de aflições, estar livre de padecimentos, estar livre de inquietações. Ok? Então, nesse sentido, o mantra é toda aquela forma de manifestação que deixa a nossa mente em um estado harmonioso. E, no geral, a ideia da palavra mantra está relacionada ao som. Existem yantras, que são formas de você gerar um efeito parecido, só que através de formas geométricas. Então, por exemplo, quando você vê aquelas figuras lá dos chakras e não sei o quê, sempre tem um yantra, João. Então, isso é um outro campo de conhecimento da cultura védica, faz parte do Vasu Shastra, que a ideia de cada forma também, em tudo que a gente olha, se aquilo é mais circular, se aquilo é mais quadrangular, se aquilo é mais retangular, qualquer coisa assim, isso impacta a nossa mente e gera um tipo de vibração. Todo o universo se estrutura de uma maneira geométrica. E a ideia do mantra é fazer uma estruturação geométrica da nossa mente a partir do som e do yantra a partir da imagem. Até aqui tudo bem? Sim? Então, o fundamental de quando a gente está cantando mantra é ter a perspectiva de que aquilo dali está fazendo bem para a nossa mente. Se a gente está repetindo um monte de palavrinha e aquilo dali já está deixando a gente de saco cheio, já está deixando a gente qualquer coisa diferente de bem, significa que aquilo dali não está sendo um bom mantra. Ok? Então, o mantra pode ser um ave-maria da vida, pode ser um monte de coisa que você canta com uma sensação de sacralidade. uma sensação de que aquilo dali faz muito bem para você. Certo? Então, isso é super importante. O mantra não é necessariamente uma palavra instante. O mantra é um processo mental. Ok? Ah, isso é o mantra da pessoa, né? A gente meio que no nosso linguajar acaba tendo essa expressão. O que isso significa? Aquilo dali deixa a pessoa num estado mais apropriado para fazer alguma coisa. Certo? Então, esse é o conceito de mantra. O que é o conceito de Bájian? Alguém já ouviu a palavra Bájian aqui? Já? Você já? A galera mais de Igor Deve já escutou a palavra Bájian, que é, o significado Bá tem a ideia de brilho, de esplendor. E já é aquilo que nasce do que nasce, de onde nasce, certo? Então, Bájian é um estado de espírito esplendoroso que nasce a partir do som. Porque o mantra a gente pode usar para um monte de coisas. A gente pode usar mantra para ficar mais corajoso. A gente pode usar mantra para ficar mais acordado. A gente pode usar mantra para ficar mais intempestivo. A gente pode usar mantra para ficar mais satisfeito. A gente pode usar mantra para um monte de coisa. Ok? Mas quando a gente está cantando Bájian, a gente está aumentando o estado celebrativo da nossa mente. Ok? Então, essa é uma característica importante. Nem sempre o mantra é para te deixar, assim, intoxicado de amor divino. Às vezes o mantra é para você poder ir para a guerra. E poder, de alguma maneira, combater uma outra pessoa, etc. Então, mas está com aquilo com a sua mente em um estado harmonioso. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai conversar bastante é de Krishna e do Bhagavad Gita e tal. E na cultura védica existe mantra para você poder ir tirar leite da vaca. Existe mantra para você acordar de manhã. A gente cantou o Gaetra hoje. Existe mantra para você estar em um estado de harmonia mental diante de situações de grave estresse. Existe mantra para tudo. Ok? E o Bájian é quando você quer transformar o mantra em um sentido celebrativo. Então, os Bájians têm esse aspecto. Eles deixam a gente mais em um estado de graça. Mas esse estado de graça é um estado de graça mais dançante, em um certo grau. Ok? Kirtan. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Então, Kirtan normalmente vem com a galera do Vashinava, o pessoal Hare Krishna. Certo? O Kirtan tem uma estrutura mais definida que gera um sentimento devocional muito grande. O Kirtan é uma pessoa que canta, o grupo todo responde. Uma pessoa canta, o grupo todo responde. Uma pessoa canta, o grupo todo responde. Isso vai gerando uma conversa, uma polaridade, onde as pessoas vão muito se costurando de uma maneira potente. No Bájian está todo mundo cantando junto uma só voz. Não existe mais nenhuma distinção. Então, ele é como um estado de solução, um estado de samadhi, um estado onde a gente para de ter diferença. É todo mundo cantando uma coisa só, da mesma forma, e isso cada vez mais dissolvendo a ideia de que eu e você somos separados um do outro. Certo? No Kirtan, não. No Kirtan existe uma referência e existe a adoração dessa referência. Dessa referência. Ou seja, existe um suami, existe um pajé, existe um padre, existe um cantor de rock, qualquer coisa que quando lá o artista do rock está lá cantando alguma coisa, não, 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 eu falei vocês e repete, isso é um Kirtan. Ou seja, gera a sensação de proximidade, gera a sensação de que você está reverenciando aquela pessoa. Por que você está cantando? Porque você gosta dela. Então, você, de alguma maneira, dá o seu melhor para cantar para aquela pessoa. Normalmente isso aparece muito com as práticas de yoga mais devocionais e os mais famosos disso dentro da cultura védica são os Vashinavas, que a gente normalmente chama de Hare Krishna. Ok? Sendo que Hare Krishna não é o que eles são. É um mantra que eles praticam muitas e muitas vezes ao longo do dia. Ok? Então, a princípio, o que a gente vai fazer aqui, no geral, vão ser mais badians. Porque a nossa banda tem um histórico mais relacionado a esse tipo de vibração, a gente se diverte pacas nisso. E quando a gente estiver cantando, é importante que todo mundo cante da melhor maneira que seja sincero. Se for ficar cantando, pulando e dançando, ou ficar quieto no seu canto, só escutando, não importa. Ah, mas se por acaso algum som quiser vir para fora, deixa vir. Ah, vai estar afinado, desafinado, ou qualquer coisa assim. A gente, nesse momento, a gente só está comunicando o coração. E o coração não tem uma afinação tão pré-definida assim. Certo? Então, fiquem à vontade de simplesmente fechar os olhos e seguir aquela pulsação de uma maneira confortável. Certo? Beleza? Alguma pergunta? E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já já entra em contato para te avisar a próxima data. Manda um e-mail que a gente já entra em contato para te avisar a próxima data.